Fala família, tudo bom? Jonathan mais uma vez aqui, rapidinho só pra avisar vocês que daqui a pouco estaremos ao vivo na transmissão do Natal Solidário você que ajudou meu muito, muito, muito obrigado de verdade, tá bom? Pessoal, na hora do Natal eu vou escovar os dentinhos Vem que viatinho aqui O que você quer pra fazer? É pra escovar os dentinhos Então vai lá escovar os dentinhos Alguém pucanha minha escova de dente Gente, daqui a pouco às duas, três da tarde estaremos ao vivo então com o Natal Solidário Muito obrigado a você que ajudou E vocês estão vocês têm que se comportar pra ganharem presentes Ah, muito bem dito Se comportem pro Natal com o Papai Noel dar presente pra vocês Gente, então daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo E meu muito obrigado de novo pra quem ajudou de coração Quem não pôde ajudar com certeza Ano que vem Deus vai te dar muitas condições de você poder ajudar sem problema nenhum Tá bom? Deus abençoe Forte abraço E vamos conversando Natal tá aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Obrigado.